Música A Polícia Civil Militar e o Patamo, na sexta-feira à tarde, fizeram a incineração dos 745 quilos de maconha Em um forno, em uma aularia, aqui na cidade de Rolim de Moura, que foi apreendido aqui na zona rural, na sexta-feira de manhã Música O Dr. Daniel, delegado responsável pela supervisão da incineração da droga, nos informou que fraganteou a mulher também, que estava no sítio no momento da prisão Ela confessou tudo no seu depoimento, falou que sabia onde estava a droga, inclusive teve participação, como ajudou a esconder no local onde a droga estava Música Música Música